Se você está procurando um SUV compacto, com bastante equipamentos, conforto, segurança para você e sua família, numa ótima relação custo-benefício, hoje a gente vai bater um papo sobre o Tiggo 5X. Tchau, tchau. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para falar aí do novo Tiggo 5X, esse SUV compacto da Kaoa Chery, que veio para arrebentar mesmo, não veio para brincadeira, pode aí disputar facilmente o mercado com o Jeep Renegade, Hyundai Creta e até mesmo Honda HR-V. Mas antes da gente falar de concorrência, do carro em geral, eu quero te pedir, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para receber o vídeo toda semana e clica no like aqui que ajuda bastante, dê o joinha aí, o curtir no nosso vídeo que ajuda bastante a gente trazer conteúdo toda semana para vocês e segue a gente aqui nas redes sociais que já está aparecendo para você no vídeo. Bom, chega de blá blá blá, vamos falar do Nautigo 5X. Vamos começar a falar do que? Do motor. Ele é equipado com motor 1.5 turbo de 150 cavalos. Pois é, veio com motorização turbo com injeção multiponto. Esse motor é um motor bem robusto, ele tem aí em torno de 20,1 kgfm de torque, então é um motor forte, porém o torque aparece aí na casa dos 4.000 giros porque não tem a injeção direta. E aqui no banco de trás do Tigo 5X a sensação de bem-estar é muito legal. Os bancos são todos em couro, os materiais das portas são todos em soft touch, então um material agradável ao toque e a sensação de bem-estar é bem legal. O espaço para uma pessoa que tem 1,84m como eu fica muito bom, como vocês podem ver a distância do teto para a minha cabeça aqui tem quase um palmo de distância, então não dá aquela sensação de carro apertado, de carro fechado e é muito agradável. Aqui atrás os bancos aqui você fica em uma posição bastante confortável e não dá aquela sensação de que você está agachado aqui atrás, que aí traz aquela fadiga para as pernas e para o joelho. Aqui a gente tem uma distância mais ou menos de quatro dedos do meu joelho para o encosto do banco da frente e o banco está ajustado para mim dirigir esse carro que tem 1,84m de altura. O interessante também é que a gente tem aqui as saídas de ar-condicionado para os passageiros aqui atrás que gela muito esse ar-condicionado. A gente vai testar depois da hora que a gente estiver andando com o carro e a gente tem mais duas tomadas USB também que complementam aqui. Se você quiser deixar um tablet ou um celular aqui com um filho que viaja aqui atrás, a tomada USB auxilia no carregamento do dispositivo. A gente já fala aqui que é algo curriqueiro que é os três encostos de cabeça, então viaja três pessoas aqui com segurança. cinto de três pontos para todo mundo também e complementa aí essa parte de segurança. Além de seis airbags, que a gente tem os laterais, os frontais e o de cortina que aí acaba envolvendo a cabine inteira aqui de airbag no caso de um possível acidente. Vamos ver um pouquinho lá no banco da frente o que ele tem a oferecer no painel de instrumento, central, multimídia e o conforto a bordo. E a bordo aqui do banco do motorista do KO Atigo 5X, a sensação de bem-estar se repete como lá do banco de trás. Os materiais desse carro que me chamou bastante atenção, que todos os materiais são agradáveis ao toque. São todos em soft touch, acabamento das portas aqui na frente. Dos bancos também a gente tem costuras diferenciadas. As abas aqui nos bancos também são diferentes, tanto no assento quanto no encosto. te abraça bem, você acaba ficando bem acomodado como se estivesse num sofá de uma sala de estar. No painel a gente tem acabamento em soft touch na parte superior, o que chama bastante atenção e é interessante. Não é simplesmente frescura de acabamento. Ao longo do tempo, o acabamento soft touch, ele não traz aquele nheque-nheque dentro do carro, enquanto no plástico duro, com o tempo ele dilata e acaba fazendo algum tipo de barulho, porque ele acaba ficando com algum tipo de folga. Bem legal. A parte aqui, na parte central do painel, a gente tem também um acabamento bicolor, um acabamento que parece até com um pouco de fibra de carbono, mas ele tem um acabamento que difere da cor preta para dar um contraste. Os acabamentos de cromado nas saídas de ar-condicionado também remete a um requinte. A central multimídia é uma tela bem grande, com os comandos bem rápidos, coisa que não tinha nem no Toyota Corolla da antiga geração, os comandos eram bem lerdos. Aqui a gente tem uma central bem sensível ao toque e que conversa aí com os celulares. Tem aqui a gente, na parte inferior, a gente tem duas conexões USB, acendedor de cigarros, duas coisas que já é extinta em carros e também uma tomada 12V. Vindo aqui para o console central, a gente tem uma sensação de acabamento de carro premium com bastante cromado, essa telinha aqui, essa esteirinha que esconde o porta-copos aqui embaixo e fechando ela pode ser um porta-trecos também. Normalmente esse tipo de acabamento a gente encontra em carros premium superiores. E também aqui a gente tem o apoia-braço central com porta-objetos aqui na parte de baixo, bem amplo, que você pode guardar uma carteira. O acabamento do porta-luvas é simples, é todo em plástico e tem um tamanho até que razoável. Vindo para o volante, a gente tem o acabamento todo em couro, também material agradável ao toque. Temos os controles do rádio, o que é interessante aqui que a parte do volume a gente aumenta aqui na parte externa e a parte interna do volante a gente aumenta o volume e na parte externa a gente diminui o volume, é algo meio contrário aqui, né? Mas enfim, bem legal o acabamento também no volante, a gente encontra cromado também e a gente tem aqui os controles do piloto automático, que é o cruise control, né? Que te dá aquele alívio para o pé quando você está viajando, você pode acionar aqui e controlar a aceleração do carro pelos botões. Interessante também aqui no computador de bordo é que a gente tem aqui bastante informação, a gente tem controle aqui também da pressão dos pneus, informação de monitoramento dos pneus. Aqui a tela principal, ela traz as informações que para mim são as principais, que é a autonomia do tanque, o nível de combustível, a média de quilometragem e o velocímetro digital. Nas partes, nas extremidades aqui do cluster, do lado direito a gente tem o contagiro e do lado esquerdo a gente tem um velocímetro nesse desenho aí um pouco diferenciado, voltado aí, puxando um pouco mais aí dos BMW Série 3 de nova geração, que tem um desenho bem parecido com esse. No mais aqui também para o motorista, a gente tem aqui os controles dos vidros e travas das portas à mão, que aqui na minha opinião é o melhor lugar, é o lugar perfeito para estar. E se repete aqui os acabamentos em soft touch nas portas aqui, acabamento em couro e o plástico mais rígido só na parte de baixo da porta, mas também com bons acabamentos, sem rebarba, bem legal. Aqui na parte inferior do painel a gente tem os controles do retrovisor, que são elétricos, e também o controle de tração e estabilidade. Para fechar e matar a pau, esse teto panorâmico que pega até lá essa fileira dos passageiros lá atrás, que dá para você tirar aquela onda e passear aí com seu SUV compacto naquele dia de sol. Então, vamos falar um pouquinho agora do porta-malas, que é uma questão interessante para um SUV compacto, vamos ver qual que é o tamanho à disposição lá e acabamento também, porque para quem quer um carro de passeio para a família, vai viajar, então é interessante o espaço lá atrás também. Vamos dar uma olhadinha lá. Bom, e agora falando do porta-malas do K.O. Ativo 5X, a gente tem à nossa disposição 340 litros, que pode ser ampliado com o rebatimento dos bancos. O porta-malas é todo bem acabado em carpete e nas laterais em plástico, que dá uma sensação de arremate e de requinte no acabamento aqui. E pode ser ampliado com o rebatimento dos bancos, aumentando a capacidade de carga, uma vez que você não vai utilizar os bancos traseiros com passageiros. Agora a parte mais legal do vídeo aqui, vamos dar uma volta ao Ativo 5X, nosso amigo Pedro que vai acompanhar nosso test drive, e a gente vai batendo um papo aí, para a gente passar aqui algumas impressões do que é andar com esse SUV aqui, até aqui, está me surpreendendo. Hoje eu falo que quem vem ver o carro, eu dispenso às vezes algumas informações e falo assim, olha, vamos andar no carro. Quando a pessoa seguramente já anda no carro, ela já tem as impressões que são as mais espetaculares possíveis. O carro ele tem uma saída boa que você está vendo, você está andando com ele no modo econômico, então pode aproveitar para dar uma esticada nele para você sentir um pouquinho mais, você vai ver que ele tem um excelente arranque assim, entendeu? Aquele SUV ali que é um carro mais lento, um carro mais pesado, e que não te dá uma resposta rápida e imediata. Motorzão turbo, né? Motor, a gente está falando do motor de 150 cavalos, 1.5 turbo. Então realmente isso daí hoje, no conceito do que dizem, referente a SUV, assim, é um motor espetacular para o carro, é espetacular. A puxada dele é bem interessante. Pode pisar, pode pisar que ele, pode pisar e pode cortar o carro ali na frente, que ele vai te dar as respostas que você precisa, tanto da frenagem quanto numa curva, entendeu? Pode esticar aqui também e ultrapassar aquele carro vermelho que ele tem motor para isso. Entendeu? Suspensão agora também. Suspensão, é. E pode fazer a curva também, viu? Pode ser agressivo na curva, não precisa tirar o pé não. Isso, ó. Você segura o carro na mão. Bem legal mesmo. Mantenha aqui a sua direita agora, entendeu? E pode fazer a curva rápida ali também, ó. Pode ir que o carro segura. Só segura ele no braço. Pode ir, não precisa pisar nem no freio, ó. Tá vendo, ó? O carro não sai. Também tem uma rodona 18, né? Isso, ele vem com roda 18. Mas assim, a questão que diz respeito à suspensão do carro, né? É uma tecnologia realmente de ponto o carro. Eu percebi, o que eu achei legal aqui. Pode manter a sua direita aqui, esquerda. A suspensão, ela é um pouco mais mole, né? Pra priorizar o conforto, né? Sim, sim. E mesmo assim, na curva que eu fiz ali, um pouquinho mais forte, ela não dá aquela sensação de moleza. O carro não balança. Tem um equilíbrio bom. Isso. Pelo conta do controle de estabilidade e controle de tração que o carro possui. Esse, essa suspensão desse carro, que ela é toda eletrônica. Depois, até legal a gente abrir a traseira ali, eu vou te mostrar onde que tá os sensores dele ali. Então, ele te dá essa questão, assim, que você vai entrar numa curva, geralmente você entra numa curva, os motoristas mais antigos, eles davam um soquinho no volante, né? Pra que o carro, ele jogasse e você trouxesse o carro de volta ao mesmo tempo, né? E isso, eles colocavam um equilíbrio no carro. Hoje, não. Você pega um carro com uma tecnologia que nem tem esse daqui, você tá na curva ali, ó, você faz uma curva contínua e vai embora. Você não precisa trabalhar ali a questão do braço, especificamente, né? Em tá colocando o carro, tá trazendo ele, tá jogando. E quem tá dentro do carro, até no banco mesmo do passageiro, também não tem aquela questão de ficar todo jogado dentro do carro. Não, você sente que o carro, ele tá pendente pra uma curva. É claro, por uma questão física, teu corpo vai pra um lado ali e tudo, mas você se mantém mais firme dentro do carro, entende? O que eu achei legal é que o banco da frente aqui, ele veste bem porque tem aqui as abas tanto no assento quanto no engosto e aí mesmo num momento mais crítico você não escorrega, né? Não escorrega. É isso que você tava falando, nos bancos atrás também, a mesma coisa, você não escorrega, você fica firme dentro do carro. Então, a referência à questão do ar-condicionado, eu falo que no verão, 40 graus na sombra, você liga o ar-condicionado e cria um pinguim aqui dentro. Esse quer falar bem do ar-condicionado, né? Não, você cria um pinguim aqui dentro, porque assim, realmente, pra você ver, a gente tá numa velocidade mínima de ar-condicionado, né? Captando a parte de fora do ar, né? Porque quando você circula o ar por dentro do carro, é claro que ele vai te gelar muito mais rápido e a gente, né? Estamos numa temperatura fora aqui do carro, de uma média de 20 graus, eu posso te falar que seguramente aqui dentro a gente deve estar com uns 15, 16 aqui, trabalhando numa forma bem mais tranquila, assim, né? É um ar-condicionado do carro, ele é eletrônico, ele não puxa a energia ali do motor, assim, onde que tem custo de combustível, né? Sim. Tem custo não, gasto de combustível, melhor dizendo, né? E ele te dá um conforto também, assim, que você não tem aquela sensação de barulho também, ó. Você sente o ar, obviamente, gelado, mas você vê que você não tem nenhum barulho no ar. O que me chamou a atenção, o que eu achei legal, até mesmo na hora que eu tava parado, é que, assim, o acabamento, como é todo imaterial macio, ele ajuda no isolamento acústico. Então, tipo assim, aqui dentro do carro você tem uma sensação de bem-estar e não tem os ruídos que tá passando lá fora, você não ouve aqui dentro. Você não ouve, ó. Inclusive, o ônibus passando do nosso lado, a gente não escuta o ônibus. A todo momento. Valores de revisão, Pedro, quanto custa a primeira revisão desse carro? Revisão desse carro, ela não passa de 600 reais. Certo. Então, assim, se a gente fazer uma projeção dos 5 anos de garantia para os 5 anos de revisão que você vai fazer no carro, levando em consideração, revisão do carro é a cada um ano ou 10 mil quilômetros rodado. Certo. Não acho que não rodou 10 mil e bateu um ano que não precisa fazer a revisão. É necessário fazer a revisão. Certo. Revisão do carro. Se você colocar nesse projeção de 5 anos, você não gasta mais do que 3.500 reais. Muito bom. Tem montadora que você vai fazer a revisão do carro. Na primeira revisão, você deixa dois. Entendeu? Então, é muito complicado. Vem aqui no próprio site caosherg.com.br. Você coloca lá as características do carro. Tudo está falando lá sobre revisões. O que é trocado. Tempo estimado. Então, tudo que a gente precisa do carro, a gente tem à disposição. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal. E esse foi o Tiggo 5X. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Tem alguma dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários. Vou deixar aqui um e-mail direto também, caso você queira falar comigo. E vou deixar aqui outras sugestões de vídeo no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no Giro dos Motores. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho